E o programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele falou sobre o novo regime automotivo, que vai garantir mais eficiência energética e carros mais econômicos. O regime Inovar Auto prevê, por exemplo, uma redução nos próximos quatro anos de 18% da emissão de gases poluentes dos veículos produzidos no Brasil. Isso significa que serão carros mais econômicos. Para que você tenha uma ideia, nós vamos ter, hoje, o consumo médio de um carro a gasolina é em torno de 14 km por litro. Nós vamos chegar a 2014 com 17,2 km por litro. É a meta exigida pelo programa Inovar Auto, que terá que ser cumprida para que as empresas tenham benefícios tributários previstos no programa. Então, nós vamos ter veículos mais econômicos, menos poluentes, mais seguros, mais eficientes e, como eu disse, tenho quase certeza que isso vai acontecer, também mais baratos pelo aumento da concorrência.